Eita, ao vivo! Tá pena aí, Leão, hein? Lagoa de Praia Churraqueiro! Nego, chamado Nego! É o Nego Churraqueiro! Tá juntando, Leão. Aí, o João Preto com o seu pandeiro. Bateria, mano! Alô, Cida! Um alô aí, pera! Arrasta-show Produções! Arrasta-show Produções! Arrasta-show Produções! Olha a bateria do Naldinho! O Naldinho tá presente aqui, ajeitando a bateria. Agradecer a todos! Agradecer a todos! Ao vivo! Vamos dançar! Tá começando, hein? Estamos na Paraíba! A gente vai estar na Paraíba! É! É! Tinha um pauzinho aí? Aperta o meu! Alô, meu amigo! Você viu, Cida! Vai! Vai! Alô, meu amigo! 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 E me ensina a sofrer Me ensina, por favor, como é que vai pra te esquecer